Censura livre, ZYB 511, TV Globo, Rio de Janeiro. Procura-se Guilherme de Pádua, 23 anos, ator principal acusado do assassinato da atriz Daniela Pérez. O ator sumiu logo depois de ter sido libertado graças a uma decisão da justiça já revogada. A revelação de detalhes do crime provocou uma onda de indignação. O Instituto Médico Legal do Rio informou que a violência dos golpes de tesoura contra a atriz foi tanta que o coração de Daniela Pérez ficou exposto. O ator Raul Gazola, a mãe de Daniela Pérez, autora de novelas Glória Pérez e amigos levantaram a voz hoje para pedir justiça. Guilherme de Pádua foi solto no final da tarde. A juíza Márcia Alvarenga decidiu relaxar a prisão a pedido dos advogados do ator. A saída da delegacia foi tumultuada. Por orientação dos advogados, Guilherme não deu entrevistas. Dentro do carro, ele começou a chorar. Poucas horas depois, o desembargador Paulo Roberto de Azevedo Freitas caçou o relaxamento de prisão. Imediatamente, toda a polícia do Rio começou a procurar o ator Guilherme de Pádua. Muita gente veio para a frente do prédio onde ele mora em Copacabana, esperar a chegada da polícia. Mas os moradores do prédio disseram que o ator não veio para cá. Nesses casos, é fundamental que se mantenha o indiciado preso desde logo, para dar uma resposta pronta à sociedade de que a justiça atua e de que há no país um clima de evitar a todo custo a impunidade. Vários atores que trabalhavam com Daniela Pérez foram espontaneamente à delegacia prestar depoimento. Eles fizeram um apelo à população para que ajude nas investigações. Se alguém vir esses dois, pelo amor de Deus, avisem a polícia. Não deixem eles fugirem do país, porque se fugir do país, acabou. E uma coisa só, ele matou a Dani uma vez. Ele agora quer matar a imagem da Dani. Isso a gente não pode deixar de jeito nenhum. Onde vocês virem a cara dele, ele é uma pessoa pública conhecida. Avisem imediatamente. É isso que a gente quer. Pública conhecida e muito perigosa. Porque para fazer a desgraça que ele fez, só pode ser uma pessoa perigosa demais. A gente precisa pegar esse canalha e botar na jaula. Porque lugar de canalha como ele, assassino, covarde, é dentro de uma jaula. Por favor. O especialista em tatuagem disse hoje no Rio que há cerca de 10 dias, O ator Guilherme de Pádua e a mulher, Paula, o procuraram porque queriam ser tatuados. O ator queria ter o nome da esposa tatuado no órgão sexual, o que foi feito. Uma outra tatuagem com o nome do ator foi feita na virilha de Paula. O ator Raul Gazola, que há três anos vivia uma intensa história de amor com Daniela Pérez, disse hoje chorando que não quer ouvir as explicações dadas pelo acusado, o também ator Guilherme de Pádua. Eu não dá para acreditar que alguém seja capaz de matar uma pessoa de 22 anos com toda a vida pela frente, com toda a alegria, com toda a energia, por um simples fato que é totalmente incompreensível a mim, é totalmente incompreensível ao povo todo, é totalmente incompreensível a todas as pessoas que trabalhavam com ela. O Daniel Filho deu uma declaração ontem de que nunca ouviu na vida, na história da televisão brasileira, na história do cinema americano, tamanha brutalidade. E as razões que fizeram isso acontecer, só a polícia pode descobrir, e eu tenho fé que a polícia pode descobrir. O que o Guilherme de Pádua está dizendo não me interessa. Todas as coisas que ele está contando, todas as coisas que ele está se contradizendo, não quero saber. Porque a Daniel é uma pessoa maravilhosa, amiga, amorosa, minha amante, uma pessoa linda. Um depoimento emocionado no momento de dor. A atriz Bete Faria, colega de Daniela Pérez, no elenco da novela De Corpo e Alma, fez hoje um desabafo ainda sobre o impacto do crime. Eu quero dizer, antes de mais nada, que nunca aconteceu essa história no meio artístico. Nunca. Isso não é coisa de ator, isso é coisa de psicopata. Misturar a realidade e a ficção a esse ponto é coisa de psicopata. Mas, tenho conversado muito com essa menina, menina direita, acordava, fazia aula de dança, ensaiava um espetáculo, vinha gravar novela, tratava bem todos os colegas. Em nenhum momento eu via essa menina fazendo sedução para alguém e ela teria chance, porque era uma menina muito bonita, muito gostosa, que todos os homens gostavam. Eu nunca via essa menina fazendo sedução para ninguém, tratava todos com muito carinho. Acredito, inclusive, que ela tenha percebido que ele estava tão apaixonado, que ela tenha tratado ele com carinho para transformar em amizade. É o máximo que eu posso dizer. Mas, em nenhum momento, essa menina pregava fidelidade, essa menina era apaixonada pelo marido, queria ter filhos. Eu acho um absurdo, eu estou absolutamente revoltada com essa tentativa de denegrir a imagem dela. A mãe de Daniela, a escritora Glória Pérez, fez um apelo hoje. Que as pessoas tenham consciência e não acusem quem não pode mais se defender. Eu acho que ninguém sabe o tamanho da dor de perder um filho. E, ao mesmo tempo, todo mundo sabe. O filho que você cria, que você guarda dentro de você, que você cria com amor e com carinho, que todos os pais criam seus filhos, você ia encontrar numa madrugada, com 18 facadas, jogada no matagal. O que eu quero, como a minha família, sem ser movida por nenhum sentimento de vingança, mas nós queremos que a justiça seja feita. E, quando nós falamos justiça, nós não estamos falando só na justiça formal, na justiça que vem de uma atuação correta da polícia, na justiça mesmo, júri. Nós estamos nos dirigindo também à consciência da população, à consciência das pessoas. E que não se deixe fazer essa inversão, em que a vítima se torna culpada de sua própria morte, porque esse é um segundo assassinato, é o assassinato moral. E esse é cometido diante dos olhos de toda a população. Desse assassinato, todos são os testemunhas. Eu só peço isso, justiça e consciência das pessoas. Dois personagens de ficção vivem um amor marcado pelo ciúme doentio e possessivo do homem. Fora dos estúdios, os mesmos personagens se envolvem numa dramática cena real. Quando eu digo que mulher nessas horas só faz atrapalhar... Aí estão eles, os personagens de ficção. Yasmin e Bira, protagonistas de um amor tempestuoso na novela de corpo e alma. Imagina só, Yasmin e Bira no altar. Ai, Deus me livre! Não, assim, até que se ele se endireitasse, né? Era uma boa ideia. É, mas ele ia ter que mudar muito, viu? Gostar dela eu gosto. O rapaz é apaixonado pela moça, e ela também se sente atraída por ele. Mas a forma obsessiva, ciumenta, quase doentia com que ele procura dominar a namorada, termina por inviabilizar a relação. Ela, em plena beleza em flor, extravasa encanto, alegria. E o pior de tudo, liberdade. Essa diferença de comportamento leva ao rompimento. Bira não tolera a decisão de Yasmin. E Guilherme de Pádua, o Bira na vida real, também não. Ele resiste ao rompimento de ficção com uma crise nervosa. Tudo não passaria de um ataque de nervos de ator se, na realidade, Yasmin ou Daniela Pérez não fosse assassinada por Bira Guilherme com 18 estocadas de tesoura. No limite entre a ficção e a realidade, um dos personagens confundiu os papéis e acabou incorporando o diabo. sem que nenhum ciúme, obsessão ou paranoia justifique o seu crime. Você chegou Iluminou O meu olhar Oi pessoal, que bom que você chegou até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Temos vídeos diários sempre às 8 horas da noite. Até o próximo vídeo.